Qual o balanço que você faz dos primeiros meses do governo Bolsonaro e que nota você dá para o governo? Todo mundo fala, não, convidaram o Alexandre Garcia para ser porta-voz, é isso? Meses depois do Bolsonaro já no governo, você pensa, puxa, olha o que eu escapei, ou não? Se o presidente te convidasse novamente, você tem algum arrependimento na profissão? Tem alguma notícia que você não deu, mas que gostaria de ter dado? Qual que é o seu maior orgulho no jornalismo? Alexandre Garcia, você se considera um bolsonarista? Alexandre Garcia, você se considera um bolsonarista? Não, eu não vou dizer ao contrário, que eu já ia dizer, ato falho. Inclusive o presidente me convidou para trabalhar com ele, eu disse, olha, eu me livrei de um laço, não vou para outro laço. Eu quero ser independente. Então, eu sou independente em relação a qualquer cor política, porque senão eu não teria liberdade. Estou gostando muito desse período de ser dono de mim mesmo, de estar livre para errar, inclusive, porque quanto mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade tem. Eu devo explicações aos mais de 700 mil que me seguem, estamos indo para um milhão aí no YouTube, mais de um milhão e seiscentos no Twitter, chegando a 300 mil no Instagram. Então, é um compromisso que eu tenho com as pessoas, de ser leal com essas pessoas, de ser sincero e de apresentar a verdade. Muitas vezes fica aparecendo, porque eu sou um dos poucos que está relatando aquilo que eu vejo. Eu vejo uma coisa e leio a outra nos jornais. Hoje, por exemplo, houve manifestação em Brasília no domingo, e eu ouvi as notícias, no domingo não, desculpa, no meio da semana, manifestação inclusive contra a reforma da Previdência, que coisa mais antiquada. Manifestação, aquelas histórias de Lula livre, Mirelle vive, sujeito fantasiado de índio. Aí saiu a foto no jornal. Eu contei as cabeças na foto. Dava mais ou menos umas 500 pessoas. Vamos conceder que seriam 900 pessoas. Embaixo da foto está a legenda do jornal, 9 mil pessoas. Então, eu perguntei no Twitter, em quem devo acreditar? Na foto ou na legenda? Não preciso responder. Aí, como eu estou destoando desse grupo que perdeu a eleição e que não suporta ter perdido, porque acha, na sua arrogância, que são os donos do pensamento das pessoas, só porque, nesses últimos 20 anos, ninguém matou criancinha, ninguém quis comer criancinha, mas tentaram comer o nosso cérebro. E eu me insurjo com isso, porque eu acho que o nosso cérebro é nosso, ninguém é dono do nosso pensamento, da nossa cabeça. Falaram muito em diversidade, mas não admitem diversidade de pensamento. Então, quando há diversidade de pensamento, fazem uma espécie assim de denúncia de que está havendo bipolaridade, porque antes havia monopolaridade. Então, fazem essa denúncia. Mas, enfim, com isso eu queria responder. Não, eu não sou bolsonarista. Mas o presidente te convidou. Todo mundo fala, não, convidaram o Alexandre Garcia para ser porta-voz, é isso? É, mas eu não aceitei. E por que não aceitou? Porque eu quero, por causa do que eu estou fazendo hoje. Eu quero estar livre para passar as informações, as opiniões, as interpretações, os comentários para as pessoas. E se eu estivesse lá dentro, eu não poderia. Eu teria que dar a versão do Palácio do Planalto. Eu teria que vestir a camiseta. E meses depois do Bolsonaro, já no governo, você pensa, puxa, olha o que eu escapei, ou não? Não, não ao contrário. Eu disse, puxa, está bom. Está muito bom. As pessoas estão percebendo que o Brasil está se modernizando. E graças ao poder legislativo também. O governo tem mostrado propostas do interesse do país. Não do governo, do interesse do país. E a nova Câmara dos Deputados está aprovando essas emendas. Aí você dá de dizer assim, escapei de estar dando explicação sobre o que o presidente falou. Eu já trabalhei com o Figueiredo, que disse, se eu ganhasse salário mínimo, eu daria um tiro na cuca. Ele me disse, o meu apelido é pão de forma, porque eu sou quadradão, casca grossa e miolo mole. E foi o sujeito que devolveu o país para os civis. Cumpriu todo o prometido. Fez uma anistia muito maior que a anistia que a oposição queria. Que a oposição não queria que viessem líderes como o Brizola, por exemplo. E isso foi feito. Então, ei de fazer desse país uma democracia, ele cumpriu. Isso faz 40 anos. E agora, o que a gente vê, meu Deus do céu, eu levo um susto. Quando, mesmo depois de a então presidente do Supremo, a ministra Carmen Luce ter dito, cala a boca já morreu. Eu vejo, por exemplo, uma senadora, Suzane Tebet, Simone Tebet, presidente da Comissão de Condição e Justiça, dizer que o presidente tem que calar a boca. E tem gente dizendo que tem que calar a boca. Se calarem a boca do presidente, é a nossa boca, a sua boca. Se as pessoas tiverem o poder de calar a boca do presidente da República, que vai ser feito de nós. Então, eu vejo que ele está mostrando que não é falso, não é hipócrita. Ele está falando igual ao que falou na campanha. Se o presidente te convidasse novamente... Não. Não? Não. Você não reconsideraria? Não, de modo algum. Qual o balanço que você faz dos primeiros meses do governo Bolsonaro e que nota você dá para o governo? Que nota eu dou? Oito, nove. Ninguém é perfeito, né? Mas eu acho que foi... Houve uma patinada. O presidente é uma pessoa que esteve no legislativo por 28 anos. Então, ele sabe política e conhece o legislativo. Legislativo do Rio de Janeiro, legislativo federal. Mas não tinha experiência ainda no executivo, como chefe do poder executivo. Então, demorou um pouco até engrenar. Agora parece que engrenou. Tanto ele como os novos deputados engrenaram. Pegou, a máquina pegou. Agora está andando com experiência, com noção de coesão. Ele tem noção, ele aprendeu isso na Academia Militar das Agulhas Negras e na ESAO, a noção de estratégia. E ele é um estrategista. Pode notar que ele está pautando os jornais. Até naquele episódio do Cocô. Tem um jornal que virou. Ele fez o jornal falar do assunto e virou piada pronta. Ele joga as frases e fica discutindo. Questão de trânsito. Ah, porque autoescola não ensina nada. As autoescolas... Opa! Nós vamos ter que ensinar. Vamos ter que ensinar a sair de uma derrapagem, a evitar um acidente. Ah, porque se... Mas volta para o episódio do Cocô. O que você acha que ele... Onde ele quis chegar com o episódio do Cocô? Ele está respondendo no mesmo nível que ele imagina que é o nível da agressão das perguntas. Pergunta vem meio agressiva, ele responde agressivamente. E por dentro ele está rindo, está morrendo de rir. Ele agora esteve no Piauí, lá com o Mão Santa. O Mão Santa é parecido com ele. E depois de ter sido governador, ainda virou prefeito de Parnaíba, a terra dele. Queria até botar o nome de uma escola, Jair Bolsonaro ele não deixou. É o nome de um herói piauiense. Mas as pessoas ficam horrorizadas com as falas do presidente. Ele dobrou a senhora Merkel, dobrou o seu macon lá no Japão. E está botando essa gente, que acha que manda na Amazônia, no lugar delas. Então, olha, espera aí. Que história é essa? A Amazônia é nossa. Não metam no bedelho aqui. Então, está tendo coragem de fazer as coisas. Ele foi eleito por isso. E as pessoas que o elegeram conheciam-no. Sabem como ele se comporta. E ele até que se contém muito. Porque na conversa coloquial, é conversa coloquial como se nós conversaríamos ali na esquina, na hora de jogar a conversa fora. Então, é o temperamento dele. Se ele fosse mudar para bancar o bonitinho, para os intelectuais, para as pessoas mais finas, não tem que falar com distinção, ele ficaria um fantoche, ficaria uma falsidade, ficaria um clone dele mesmo que se transformou para isso. Você tem algum arrependimento na profissão? Não, não tenho. Se eu tivesse que chegar ao YouTube passando por tudo em que eu passei, eu faria de novo. Eu tive muita sorte. O meu sonho era trabalhar no Correio do Povo de Porto Alegre, quando eu estava na faculdade. E comecei no Jornal do Brasil, que era o melhor jornal do país naquela época. E hoje estou no Correio do Povo também. O Jornal do Brasil fechou. Então, eu acho que deu tudo certo. A gente tem que ficar alerta também para aproveitar as oportunidades. Lá no Rio Grande do Sul, a gente disse que o cavalo passou encilhado. Se não montar, vai perder o cavalo. Então, eu comecei, eu tinha dois anos de jornalismo quando comecei a ser correspondente no exterior de um jornal como o Jornal do Brasil, cobrindo o Uruguai e a Argentina. Eu acho que eu tive muita sorte e ter sorte em jornalismo e aproveitar as oportunidades. Tem alguma notícia que você não deu, mas que gostaria de ter dado? Tem. Eu gostaria de ter falado no dia em que Lewandowski rasgou a Constituição, parágrafo único do artigo 52, no julgamento de Dilma. E como havia juristas por ali, eu achei, bom, isso é um jurista que deve falar e não eu. Eu apenas sei ler. Eu tinha lido a Constituição, não pode. A presidente sendo julgada e condenada, ela fica, está lá escrito, ela fica inelegível por oito anos. Só que ela não ficou inelegível por oito anos, porque deram um jeito de repartir ali, numa sessão presidida pelo presidente supremo e pelo presidente do Senado. Então, eu fiquei na dúvida se eu devia falar ou não. Me arrependo de não ter falado. Então, já foi um arrependimento aí. É verdade, é verdade. Mas porque eu não quis me apresentar assim como, ele não é constitucionalista, ele não é jurista, ele não tem nada que dizer isso, porque ele não está entendendo aquilo que o Lewandowski explicou. Qual que é o seu maior orgulho no jornalismo? Sobrevivi cobrindo a Guerra do Líbano, acho que foi em setembro, não, foi antes de setembro, de 1982. Eu acordava de manhã, vi, eu só nascei e me perguntava, será que eu vou ver se o sol se pôr no Mediterrâneo hoje? E sobrevivia. Então, cada dia era um dia de ganho, de ganho de vida. Eu acho que essa é a sensação do guerreiro quando está na guerra. Eu tenho o meu, o quadro no Fantástico, chamado A Crônica com o Alexandre Garcia. Pois é, foi a minha surpresa do Boni. Eu fazia isso no programa de domingo do Jornal da Rede Manchete. Foi uma coisa assim que não fui eu que inventei, fui eu que fiz a primeira vez. E o Carlos Amorim, que era diretor de jornalismo no Rio, me disse, escuta, você podia fazer um quadro para o programa de domingo fazendo aquilo que você fez ontem no Jornal da Manchete. O que eu tinha feito era que havia uma reunião do PDS para julgar uma luf, se não me engano. E era secreta. Mas eu entrei num prédio ao lado, abri as janelas, pedi emprestado a uma sala, botei as câmeras. E a câmera foi seguindo cada manifestação. E depois eu falei com eles e fui traduzindo as manifestações. E ele disse, poxa, você está pegando o ato falho, as manifestações, os gestos, faz isso. Aí eu passei a fazer isso, que era exatamente, por exemplo, o José Sarney, presidente da República, vou tirar o óculos aqui para lembrar, eu peguei uma cena em que ele tirou os óculos, dobrou e botou no bolso. Só que não estava de óculos e nem pegou os óculos. Ele fez o gesto que faria. Fez assim, depois botou no bolso. Eu peguei o Joaquim Roriz, governador de Brasília, dizendo que Brasília está frita. Ele queria dizer que Brasília estava aflita. Mas ele falava assim. Aí eu botei um som de fritura no fundo. E eu acho que a melhor de todas foi do Rafael de Almeida Magalhães, ministro da Previdência, que estava em uma reunião ministerial. E o Orlando Brito, fotógrafo da Veja, me chamou a atenção. Olha, ele está com a meia furada no calcanhar. Aí eu peguei o cinegrafista que estava lá da Globo, o Caio, que está até lá. Caio Castro, de Castro Coutinho, está lá até hoje. Caio, pega o furo no calcanhar e vai subindo até identificar o rosto. E faz o inverso também para dar duas opções para a gente. Aí eu peguei aquela imagem e disse o seguinte. O buraco da Previdência é o calcanhar de Aquiles do ministro Rafael de Almeida Magalhães. Ele me ligou no dia seguinte para dizer que tinha levado um pito da mulher dele e tinha ganho seis pares de meia. Então, ficou isso até o dia em que o Evandro, Evandro Carlos de Andrade, diretor de jornalismo, me disse, olha, eu acho que as pessoas estão fazendo isso lá no plenário de propósito para aparecer para dar audiência, porque era o pico de audiência do Fantástico. Vamos parar um pouco com isso. Então, foi parado. Eu respeitava muita coisa. Eu, por exemplo, não fiz, nunca mostrei imagens que eu tinha, doutor Ulisses fazendo continência para o corneteiro, porque ele estava tomando lítio, ele não estava bem. Ele respeitava as pessoas que estivessem doentes, mais velhas e tal. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Não é segredo ainda, mas as pessoas não devem saber. Eu cobri a guerra, a guerra das, é melhor dizer, Falklands, porque a rainha da Inglaterra me deu a ordem do Império Britânico, então eu tenho que se olhar. E um dia eu estava acompanhando, ouvindo na Câmara dos Comuns, o ministro da Defesa, o ministro de Relações Exteriores, Lord Francis Pem, fazendo um discurso na Câmara dos Comuns e anunciando que a Inglaterra, no primeiro passo da guerra, haviam retomado as ilhas de Ojas do Sul. E eu fiquei sabendo, e aí contaram como foi. Uma fragata britânica deu uma salva de artilharia e estava lá comandando o capitão Alfredo Astis, que se tornou famoso por prender e torturar freiras francesas. Estava comandando a guarnição. Quando ouviu a primeira salva de artilharia, levantou bandeira branca. E se entregaram todos. Foi um bote de ingleses para pegar a rendição de mais de 100 argentinos. Bom, eu vi isso, já começou a recuperação dos territórios que a Argentina havia invadido. E aí eu recebi um telefonema do alto comando argentino, chamando a gente para um briefing no Hotel Sheraton, em Buenos Aires, onde se instalou uma sala de imprensa. E um tenente-coronel, eu entrei lá, eu estava com a credencial, o tenente-coronel dizendo, Neste momento, as areias, nas praias das Ilhas Georgias do Sul estão cobertas de sangue dos nossos heróis, que resistem a uma força-tarefa gigantesca da Inglaterra e tal, eles estão resistindo. Aí eu levantei o braço e ele perguntou, o que é? Coronel, desculpa, mas isso não aconteceu. A Inglaterra já tomou as ilhas, já retomou as Georgias do Sul. Os argentinos levantaram bandeira branca sem dar um tiro. Foi apenas uma fragata e nada mais. Ele desceu de lá e disse, o que eu estou dando é uma informação oficial. Eu disse, desculpe, a minha informação é mais oficial que a sua. A minha é da Câmara dos Comuns. Aí ele veio e me arrancou a credencial e me expulsou. Então, só para a gente ver como é duro cobrir uma guerra. O que a vida te ensinou até agora? A ter humildade. Aprendi com o meu pai isso, que era o radialista mais famoso do interior do Rio Grande do Sul, e nunca deu bola para isso. Também não dou bola para essas coisas aí. O senhor disse, ah, você é famoso, famoso é o Pelé. Aliás, tem uma historinha. Eu estava em uma churrascaria de Nova York, eu entrei na churrascaria, o Pelé me viu, me chamou, vamos almoçar aqui, sentei com ele. E a minha filha tinha combinado comigo, queria ir lá comer churrasco comigo. Só que lá pelas tantas ela me ligou, pai, a segurança não deixa entrar, está dizendo que as celebridades não querem ser incomodadas. Mas, Pelé é eu, imagina só. Aí, Pelé, estão me dizendo aí que eu sou celebridade, você que é. Aí, claro, mandaram ela entrar. Mas eu acho que humildade é a melhor coisa que tem nesse setor de trabalho. E a gente ter certeza de que a gente não faz a cabeça de ninguém, que a gente tenha que estimular ou que as pessoas pensem a respeito das coisas que a gente fala. Eu posso estar errando e a pessoa tem que resistir ao meu erro. Não pode receber só porque eu tenho um microfone ou uma câmera na minha frente ou um papel para escrever e imprimir esse papel. Isso não significa verdade. A verdade tem que passar pelo crivo da audiência, do leitor, daquele que recebe a notícia. Mas, enfim, a vida me ensinou isso a viver, a viver, deixar de lado as preocupações. Muito obrigado. Foi uma honra e um prazer entrevistá-lo, ter você aqui no programa. Ele que veio de Brasília para conversar aqui no Pingue Pão com o Bonfá. Uma honra e um prazer estar com você. Obrigado, Bonfá. Obrigado, amigos, pela atenção que estão dispensando a esse humilde jornalista. Bom, e eu estou inscrito no seu canal. Se você está inscrito no meu canal, todo mundo vai me perguntar isso. Se eu estou inscrito no seu? É. Nesse momento eu estou me comprometendo a me inscrever. E todo mundo vai me perguntar, você vai compartilhar essa entrevista? Ah, sem dúvida. Vamos espalhar, né? Sem dúvida. Assim eu fiz com a entrevista com a Leda Nagri, com o Gentili, a entrevista com meninos lá de Brasília, jovens de Brasília, a própria entrevista com a TV Brasil, que ficou muito boa, que foi feita lá em casa. E quem quiser ver ou ouvir o Alexandre Garcia, como é que faz? É só entrar no YouTube e botar lá o Alexandre Garcia oficial. No seu canal. No Twitter a mesma coisa. Principalmente o YouTube e o Twitter. No Instagram também. Eu ponho umas fotos. Agora, minha filha disse, olha, só faltam 300 para chegar a 300 mil. Então, já postei uma foto do pessoal da PM de Brasília me convidando para uma formatura de hoje. E eu dizendo, ah, não posso porque vou estar fazendo palestra em São Paulo. Mas fico muito feliz. Eu tenho muitos amigos na Polícia Militar. Porque são os guardiões da lei e das nossas vidas e propriedades. Bacana, gente. Então, vamos nos pedindo, chegando aqui ao final. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino para ficar sabendo das outras partes dessa entrevista, das novas entrevistas e dos novos convidados. E se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Um beijo grande e até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show.